É lei federal que quem tem mais de 60 anos tem direito a viajar de graça desde 2003. Entretanto, muitas empresas dificultam a vida do passageiro na hora de vender o bilhete e nem sempre é fácil conseguir o benefício. É difícil, porque às vezes eu vou com a Itá, às vezes eu vou com a Rio Branco, onde eu tenho filho, parente, e eu tenho que tirar uma passageira, eu tenho que aguardar 15, 10, 15 dias para poder viajar, para poder ter a patrona livre para o momento de viajar. Eu acho que, já que é uma lei, a cadeira 1, a 12, a 13, a 4, que são reservadas para os idosos, eu acharia que ficava reservada, porque não falta idoso para viajar, todo dia tem idoso para viajar. E eu viajei para o Maitá esse ano, agora é mês de dezembro, na Fundação Garimbó de Maitá. Daqui eu viajei com passo livre, de lá para cá eu tenho que pagar meia passagem. Se você for perguntar dele, eles vão dizer, ah, mas ele pagou meia passagem, mas eu paguei. A passagem foi paga, a minha passagem eu paguei, 20 reais eu pagou 20, são 40 reais. Eu vim na cadeira 11, ela vende na 12. E lá na cadeira 1 e a 2 vinha um grupo de jovens que vinha sentado. Então eles estão vendendo a cadeira 1 e a 2, que eles deviam deixar reservada para os idosos viajar. Já que é uma lei, né? O passe livre é um direito adquirido por lei. E todo idoso tem direito a passagem gratuita em ônibus intermunicipais e interestaduais. Mas com frequência, isso não é respeitado pelas empresas. Exigem que o idoso marquem as passagens com bastante antecedência. A metade, né? Nós temos que pagar a metade da passagem. Nós fomos para o Acre no passado, meu filho passando mal. Ele veio e tirou as passagens e disse assim, olha, não tem passagem, as cadeiras estão todas ocupadas. Mas será que os idosos sabem de seus direitos? É, eu sei. Eu sei que tem. Só que muitas vezes a gente corre atrás e eles não atendem a gente conforme é preciso, né? Embora o senhor já tenha 70 anos, o senhor ainda não utiliza desse benefício? Inclusive agora que eu fui tentar tirar, porque teve uns tempos que me recusaram, não quiseram me atender. O seu Paulo de Olinda, o senhor sabia que o senhor tem direito a passe livre? Sei o que tenho, né? E o senhor tem feito uso desse direito? Não, eu tenho só o passe livre, né? E não procuro mais outra coisa, né? O senhor já chegou a procurar alguma vez? Não procurei, não. Até hoje o senhor ainda não utilizou? Não utilizou. Há quanto tempo o senhor tem a carteirinha? Eu tenho quase um ano. Caso o idoso não seja atendido no que se refere ao passe livre, ele pode recorrer a esse direito ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e o coordenador garante que não há burocracia. O Estatuto do Idoso, ele contempla aí as pessoas acima de 60 anos, né? O direito de viajar em ônibus interestadual, ônibus convencional que não seja eleito, né? Há duas poltronas com gratuidade, tá? Então o idoso que tem esse direito deve dirigir à agência de transporte e lá ele solicitar essa gratuidade, tá? O que ocorre que são só duas vagas e a demanda é muito grande. Então pode acontecer desse consumidor chegar lá no guichê, tá? E a empresa dizer pra ele que não tem a gratuidade e colocar ele numa lista de espera aí que pode chegar a dois, três, quatro meses. O consumidor nessa hora tem que exigir provas à companhia de que realmente já tá esgotado, tem que ir lá mostrar pra ele que realmente não há mais a vaga. Não havendo a vaga, o consumidor pode exigir um desconto na passagem de 50%, tá? Então esse é um direito do consumidor, é um programa social do governo e as agências terrestres de transporte público têm que garantir esse direito ao consumidor idoso, tá?